Você sabe o que é o exame de tractografia? Tractos ou via são feitos de fibras nervosas com aproximadamente a mesma origem, mesmo destino e mesma função. A tractografia é um exame baseado na análise do movimento das moléculas de água no tecido cerebral em vivo. A tractografia é uma imagem moderna de ressonância magnética que mostra a posição, a anatomia e a integridade dos tractos e fascículos que ligam o sistema nervoso. Esse exame permite verificar a integridade ou não de uma via nervosa e auxiliar a planejar a terapêutica, identificar áreas cerebrais que podem se beneficiar mais ou menos com determinada técnica. A compra dos tractos e fascículos que ligam as diferentes áreas cerebrais? Conhecer essa ligação é fundamental para que nós possamos elaborar bem a nossa terapia. Gostou do conteúdo? Curte, comenta, compartilhe. Informação só é rica mesmo quando é compartilhada. Até a próxima!